Eu estou aqui com a Beatriz Tibirissac, ela é diretora-geral do Coletivo Digital de São Paulo. Vocês tiveram aqui um debate a respeito de inclusão digital e a sociedade civil. Quais foram os principais pontos que vocês levantaram? Como é que foi esse debate? Então, o principal interesse da gente fazer essa mesa aqui, o olhar da sociedade civil sobre as políticas públicas de inclusão digital, é mostrar ao governo que nós estamos num momento em que não dá para confundir a arte de conversar com paciência de ouvir. Tem que haver muito diálogo entre o governo e a sociedade civil para que os problemas possam ser superados. E uma das coisas que a gente, dois pontos centrais aqui do que aconteceu aqui, é um que nós estamos chamando a reunião de um grupo de trabalho que vai tocar a Oficina Nacional para Inclusão Digital e Participação Social, que deve acontecer aqui em Porto Alegre também, na segunda quinzena de novembro, e que a sociedade civil está tomando para si o processo de convocação e de fazer ficar de pé essa oficina de inclusão digital. E, além disso, é que todo o movimento de inclusão digital defende que não há inclusão digital se não for com software livre. E o que a gente está interessado é em compartilhar conhecimento, compartilhar todo o exercício da cidadania que acontece nesses espaços. Então, que é o momento, inclusive, das duas temáticas, a disseminação do software livre, a luta por software livre e a luta pela inclusão digital no nosso país, se juntarem e reforçarem cada um ao seu lado, juntos, para que a coisa aconteça e o software livre passe a ser uma alternativa e a inclusão digital aconteça de fato.